Entraram juntos e que saiam juntos? Dá pra eliminar os dois? Nesse vídeo eu vou te contar por quem a internet detesta e quer ver fora do BBB Daniel e Ivi. Hoje o Nogueira divulga meu arroba Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo especial sobre BBB 20 falando sobre o paredão que acontece nesta noite de terça-feira. Estão na berlinda Ivi, Daniel e Flaislane. Só que dessa vez Flaislane é coadjuvante nessa disputa. A internet quer ver fora do reality show o Daniel e a Ivi. De preferência os dois, mas só um sai. As internets apontam que Daniel será eliminado esta noite. Será que o recorde de rejeição vem? Bom, eu vou te contar todos os detalhes e o porquê ele e Ivi são detestados nas redes sociais. Pega pipoca? Porque tá babado. Então, essa história começou onde? Essa história começou mais ou menos uma semana depois que o programa do BBB de fato começou. Ivi e Daniel disputaram a preferência do público na Casa de Vidro. Foram eles que levaram as informações do exterior que mudaram completamente o andar do jogo. Eles venceram a Casa de Vidro e entraram mais ou menos uma semana depois que tudo já tinha começado. A Casa de Vidro disputou o voto do público. Os homens eram o Caon, o Daniel, e as meninas eram a Ivi e a Renata. Daniel e Ivi venceram o voto popular e entraram na casa principal. Desde o início, quando eles apareceram ali nas chamadas da Globo, eles já fizeram muito sucesso. O jeito do Daniel e todo o engajamento dele de questões sociais e também o ativismo dele sobre questões da natureza fizeram muito sucesso entre os internautas que torceram de cara pra ele. O negócio tomou uma proporção imensa que muitas pessoas foram visitá-los no shopping e levaram os famosos cartazes que mudaram o rumo do jogo. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Eles levaram as informações preciosas pra dentro da casa que mudaram de uma vez por todas o jogo e fizeram com que os homens machistas que estavam lá dentro, os Chernoboys, fossem praticamente todos eliminados. Incluindo nessa coisa toda, tava o Priorn. Hoje em dia, ele já não é mais tão Chernoboy e, inclusive, é um dos favoritos ao prêmio, segundo os internautas. O Babu sempre ficou meio ali de fora dos Chernoboys, às vezes as pessoas colocam ele, às vezes não colocam, então a gente não vai colocar aí nesse balaio dos Chernoboys, tá? Beleza, o jogo aconteceu, a verdade veio à tona, um monte de gente foi eliminada e chegamos às últimas semanas até o paredão de hoje. De lá pra cá, muita coisa aconteceu e o Daniel passou a demonstrar um comportamento que não foi bem visto pelos internautas. A começar pela porquice dele, né? De botar, tirar a torta do ouvido lá da prova do anjo e botar na boca, a pegar a barata com a mão e não lavar as mãos, mesmo depois de ter acabado de ter uma aula de como lavar as mãos, mesmo depois de receber a notícia do exterior falando sobre a importância de lavar as mãos, o Daniel parece que ignora tudo isso e não tem uma conduta. Além disso, ele tem muitas infrações dentro do programa, ele sempre esquece de falar com o microfone, é penalizado a todo momento, esquece toda hora, faz um monte de coisa errada e isso também já tá começando a incomodar as próprias pessoas do confinamento. Mas aqui fora, já tá incomodando há bastante tempo. Um comentário que ele fez com as meninas, um comentário machista, também fez com que o lado dele ficasse cada vez pior. E isso dentro da casa também repercutiu muito negativamente. Mas aqui fora, foi praticamente a gota d'água. A gota d'água não, porque o que ele fez com a Thelma também foi muito ruim pra imagem do Daniel. O que ele fez? Bom, a Thelma jurava que era amiga dele, que eles tinham afinidade. E o Daniel acabou dando o monstro pra ela, alegando que ele não tem afinidade com ela. Segundo a própria Thelma, isso foi um balde de água fria na amizade dos dois e fez com que ela ficasse muito chateada. Algumas pessoas, inclusive dentro da casa, sempre defendem o Daniel e acabam passando a mão na cabeça dele, apesar de todas as deslizadas dele dentro do programa. Seja da porquice, seja das estalecas, seja as coisas que ele fala. Muitas pessoas dizem que lá dentro são dois pesos e duas medidas. Se o Prior fala a mesma coisa, ele é criticado. Se o Daniel fala a mesma coisa, é porque ele não fez por mal. E quem geralmente fala isso? A Marcela. E a gente já vai chegar lá também. Bom, no caso com a Thelma, bem recentemente, agora nos últimos dias, ele falou uma frase que repercutiu muito e que as pessoas falaram que ele não é tão inocente assim e que ele falou aquilo pra machucar a Thelma. Estavam sentados no sofá o Daniel do lado dele, a Marcela. A Ivi do lado da Marcela e a Thelma estava sentada na ponta do sofá, de costas pra eles. Nisso, eles estavam falando sobre monstros, sobre como era ruim ter um monstro e o Daniel fala o seguinte, é porque não se dá monstro pra amigo. Não tem essa história de dar monstro pra amigo, alguma coisa nesse sentido. E ele riu. A Marcela olhou pra ele com uma cara de... Por que você tá falando isso? É de propósito? Vai dar treta. A Ivi também fez uma cara de meio... Sem noção isso. A Thelma concordou com a cabeça, levantou e disse que tava indo dormir. Ainda sobre o comportamento e a convivência com o Daniel no dia a dia, ele já fez coisas que pegaram muito mal. Como jogar fora o suco, em vez de colocar num copo, colocar numa planta. Usar água do filtro pra limpar, pra arrumar os cabelos. Usar água do chuveiro, deixar água do chuveiro escorrendo o tempo todo e continuar arrumando os cabelos sem usar aquela água. E aí ele pegou o apelido aí de ativista de Taubaté. Pois é, o relacionamento dele com a Marcela também é motivo de muito comentário. Porque as pessoas acreditam que ele se aproximou dela ao saber que ela estava com 2 milhões de seguidores lá naquela época. Agora ela tá com 3,4 milhões. Já chegou nos 4, mas depois da conduta dela também dentro do programa, perdeu muito seguidor. Será que a Marcela resiste a um paredão? Há quem diga que dependendo, não. Babado, né? Ele e a Marcela começaram a namorar e as pessoas de cara disseram que ele colou na Marcela assim que chegou no programa, porque sabia que ela era a favorita naquele momento. Hoje, ela já não é mais. A Eve também não ficou pra trás. As pessoas disseram que ela também entendeu qual seria o grupo mais favorecido pelo público aqui fora e também teria se unido a essas pessoas, formado suas alianças com essas pessoas. Só que mal sabem eles que de lá pra cá muita coisa mudou e os favoritos hoje já não são tão favoritos assim. Mas e a Eve? O que ela fez pra ser tão detestada nas redes sociais? Eu vou te contar tudo agora. Mas antes, clique em gostei porque é super importante pro canal. É só que eu já contei que você fica sabendo todas as histórias do BBB e todas as fofocas dos famosos, dos influenciadores digitais. Tudo que é treta, é polêmica. Os vídeos que você vê no Instagram e não entende nada, eu vou te contar tintim por tintim tudinho aqui. Então se inscreva e ative as notificações que você não perde mais nenhum lance. Fica mais informado do que nunca, tá bom? Já pega esse vídeo e manda pros seus amigos. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Se alguém quer ver o BBB e não tá entendendo nada, esse vídeo é especial. Manda pra eles. Então, minha gente, o que aconteceu com a Eve? A Eve começou aí com o apelido de quê? De invisível. Porque as pessoas esqueciam que ela tava na casa porque ela não aparecia, ela não fazia nada. Pois é, mas quais as atitudes da Eve que colocaram em xeque a permanência dela no programa? Eu vou te contar, olha só. Ela chegou na casa, se aproximou logo da Marcela, mas os comentários que ela faz sobre a Thelma e o Babu não são bem vistos aqui fora. Ela já comentou diversas vezes que não consegue sentir afinidade com a Thelma, que não consegue se identificar com ela, que não consegue ter assunto com ela. Muitas pessoas indicaram que isso seria racismo estrutural da Eve. E isso se confirmou ainda mais depois do comentário que ela fez sobre um pente, que era do Babu. Essa história viralizou nas redes sociais e foi basicamente assim. Estavam no quarto ela, o Pyong ainda tava no confinamento, e a Gisele. Ela pega um pente garfo, que é o pente que o Babu usa pra arrumar o cabelo dele, e fala o seguinte, o que é isso? Que trem é esse? Quem penteia o cabelo com um negócio desses? Eu nunca vi um trem desses na minha vida. E começa a rir muito, claramente debochando da situação. O Pyong conta pra ela, fala pra ela que é o pente do Babu, porque ele precisa de um pente especial pra arrumar o cabelo dele. A Gisele meio que ria ali junto. E esses foram os motivos que mancharam a imagem da Eve dentro do programa. Pois é, foi de invisível a detestada. Quem você acha que deixa o programa hoje? Daniel ou Eve? A maioria dos internautas dizem que se eles entraram juntos, eles têm que sair juntos, porque querem os dois fora do programa. Ontem o jogo da discórdia foi um bolão sobre quem sairia do programa e qual o percentual. Os confinados deram as suas opiniões. A opinião da Rafa sobre o Daniel rendeu depois também. E o comportamento dele, mais uma vez, foi alvo de polêmica. A Rafa enumerou várias coisas dele que ela acha que não são legais. E inclusive falou sobre o fato dele não aceitar os feedbacks que as pessoas dão pra ele a respeito disso tudo e que ele acaba se desculpando e tudo mais. Em uma conversa, depois do ao vivo, ali na sala, tava ele, a Marcela, a Eve, o grupinho ali de sempre. E mais uma vez, ele disse que não gostou das coisas que ela disse e que não quer nem olhar mais na cara dela. A Marcela, de novo, passou a mão na cabeça do Daniel e disse que ela podia falar, mas que ela não precisava enumerar com tantos detalhes os erros dele. Babado, né? Bom, a questão do Daniel também já foi muito falada nas redes sociais, principalmente depois que a família dele falou sobre ele ter TDAH. Eu já falei sobre isso aqui no canal e você encontra o vídeo especial sobre esse assunto nos cards. Acessa pra você entender essa parte também. Como eu disse, a maioria dos internautas também acha que a Flyslane é só coadjuvante nesse paredão, que o negócio dessa vez não é com ela. Será que a rejeição de Daniel vem? Pois é, na enquete mais confiável dessa internet, segundo as fontes, que são as vozes da minha cabeça, ele será eliminado com 90% dos votos. Será que a rejeição vem? Rejeição máxima? Fiquem ligados, porque amanhã de manhã eu volto pra te contar tintim por tintim do que foi assunto nesse paredão, a repercussão das redes sociais e o chororô que vai ficar na casa. Tem gente que vai ficar desesperada, hein? Pois é. Depois do jogo da discórdia de ontem, teve gente que não passa nem o Wi-Fi de tão apavorado que tá. Tá bom? Fiquem ligados aqui no canal que eu te conto tudinho. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.